Olá pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui no Dama 4 com o Davi César, o homem do assentamento ali lá, ó. Piso da sala tudo colocado, praticamente, pessoal. Ó, niveladores da Molde, vocês já estão acostumados, e aquele sistema que eu falei pra vocês, ó. Nivelador travando as peças e a cruzetinha fazendo espaçamento. Aí o nivelador ele fica solto, né, não fica travado e na hora que você tira o clipes ele fica com ponta de plástico nele, beleza? Mas esse vídeo aqui é pra explicar sobre o esquadro desse ambiente aqui, ó. Eu vou abrir o plano de fundo aqui maior pra vocês, pra vocês entenderem como foi feita a paginação, o esquadro, o que foi feita a paginação... Para o barulho! Como foi feita a paginação e o esquadro aqui, pra vocês entenderem que às vezes não é aquele... Ah, sempre começa a dar porta e pau na máquina onde deu o recorte, não. Você tem que estudar tudo primeiro, pra você melhorar o máximo possível a paginação pra não dar ruim depois, beleza? Vou virar a câmera agora, eu vou explicar pra vocês como foi feita a paginação aqui, beleza? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, a sala é bem ampla, tá? A sala é bem ampla e a gente tinha uma prioridade aqui. Ali é a garagem, aqui é a sala e no vão aberto, tá vendo, ó, tem uma porta gigantesca ali, vai da área de churrasqueira. Então, qual que era a prioridade nossa? Fazer esse alinhamento aqui, ó, sair e correr todo o ambiente, garagem, sala e área de churrasqueira, mantendo o mesmo alinhamento. Então, aí a gente tinha que fazer a paginação desse ambiente, porque o cliente não tinha um projeto arquitetônico. Falou, Franza, confia no trabalho de você e do Davi e vocês podem esquadrejar aí, me apresenta as opções que eu tenho. Esse piso, pessoal, é um piso 83 para 83, Davi? Piso 83 para 83. 83 para 83. Quando a gente galgou da peça inteira daqui, a intenção nossa era dar um único recorte num canto só, certo? Só que paginando as peças 83 para 83, chegou lá, deu um recorte de 5 centímetros. E como lá, aquele alinhamento vai passar pro lado de fora, numa soleira, num vão aberto lá, pessoal, a gente tinha que resolver esse problema. Não podia colocar um recortinho aqui, de jeito nenhum. Tentamos paginar por aquele canto, a mesma coisa, sempre dava um recorte pequeno em algum canto. A única opção que a gente teve foi fazer o seguinte, pegar esse elemento central aqui, baseado na parede da garagem, tá vendo? A parede da garagem vai sair com o piso inteiro lá, que é esse mesmo piso aqui, ó. Então aqui vai dar um piso inteiro lá, esse piso inteiro vai correr de fora a fora na sala, vai chegar lá naquela área de churrasqueira, também entrar dentro dela lá. Desse lado a gente vai ter um recorte de 30 e daquele lado um recorte de 50 centímetros. Aquele recorte tá com 50 centímetros. Esse recorte de 50 ele vai correr de fora a fora naquela soleira lá na frente. Foi a melhor coordenação que a gente conseguiu fazer, pelo tamanho do piso não ajudar, não favorecer a dar um único recorte. A gente conseguiu dar dois recortes razoáveis e preservar o alinhamento central da parede da garagem, tá? Esse foi o primeiro ponto. Aí é isso aí pessoal, nosso trabalho não é só assentar o piso. A gente tem que garantir que todos os ambientes vão ter recortes razoáveis. Recortes que o cliente não vai enxergar pra você e falar, nossa, mas deu esse recortinho aqui, coisa horrível, coisa feia. Não, você tem que faxinar tudo antes. Então, antes de assentar, antes de fazer o que o Davi tá fazendo ali, ó, que é começar o assentamento, antes disso você tem que esquadrejar, alinhar, calcular onde vai dar os recortes em cada ambiente pra só depois começar o assentamento. Beleza? E assentamento você sabe. Fazer as técnicas que a gente usa no nosso dia a dia em Rio Preto aqui, a minha equipe, eu, Davi, Tobias, Isael, toda a galera que trabalha com a gente, são técnicas que são próprias pro assentamento de porcelanato. O pessoal vem e pergunta muito pro Franz, mas assentamento a cerâmica e porcelanato é igual, não é igual não. Completamente diferente, beleza? E essas técnicas estão lá no curso, é só entrar aqui embaixo, se inscrever lá, qualquer coisa você me chama no zap, tem meu número aqui embaixo também. Valeu? Abraço, galera. Fui! Ó o Davi, ó, só chegando o ar, só. Show de bola. Valeu, galera. Abraço. Ó o Davi, 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 ó